Olá, boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos a mais umas leituras fora de cena, uma iniciativa do Gerador. Obrigado por terem assistido à leitura deste texto do Rui Pina Coelho, Lavar os Olhos. Queria também agradecer muito ao Gerador pelo convite e para esta iniciativa e por todas as outras iniciativas que são tão importantes para a comunidade artística portuguesa e para a divulgação da cultura portuguesa. Queria também agradecer ao Rui o ter tido a gentileza de ceder este texto para esta leitura. Infelizmente o Rui não pôde estar connosco, como era previsto, é um contratempo, mas portanto vou tentar dar conta do recado sozinho. Queria pedir-vos se fosse possível para participarem, porque enfim, não só me ajudam e acho que torna a conversa mais dinâmica e mais interessante, como também assinam com o risco de aqui cinco minutos não ter mais nada para dizer. Mas queria começar por falar da escolha deste texto. O desafio lançado pelo Gerador era para fazer uma leitura encenada de um texto dramático, preferencialmente de um autor português. Eu já conhecia, portanto eu tive a oportunidade de conhecer o Rui em 2015, salvo eu. Na altura fiz uma leitura encenada também de um texto do Rui chamado Às vezes quase me acontecem coisas boas quando me pôs a falar sozinho. Tem sido um título muito peculiar, como quase todos os textos do Rui. Este deve ser o que tem sido o título mais simples. Que era um texto que falava sobre um contador de histórias que estava sozinho no meio do deserto. Na altura deu origem a um espetáculo com o mesmo nome interpretado por Carlos Marques. E pronto, era um texto que na altura me era muito querido e por falar deste homem isolado que queria contar histórias, mas que muitas vezes não conseguia contar as histórias que tinha para contar. Ele encontrava-se um bocadinho desfasado do resto do mundo. Quando propus isto ao Rui, o Rui contrapropôs-me fazer um outro texto. Fazer este Lavar os Olhos, que foi um texto criado para um espetáculo chamado Verdade e Consequência, que esteve do Teatro Experimental do Porto. Foi feito em 2018, que falava sobre uma série de outras coisas que nos pareceu também serem mais pertinentes até perante o momento que atravessamos agora. Portanto, não só fala também desta figura que está isolada, esta voz que atravessa a escuridão e que tenta falar connosco e incitar-nos à reflexão e a olhar para o futuro, como tem esta ideia de lavar os olhos, de regeneração, ou seja, de uma espécie de recomeço e de uma reflexão, como disse, daquilo que tem sido a nossa forma de estar e a nossa vida até agora e aquilo que tem sido o mundo até agora, e pensar de que forma é que poderemos iniciar uma nova fase. E por isso também pareceu-nos pertinente abordar este texto. Ok, temos aqui... Filipe, obrigado. Obrigado pelo comentário e por também estarem a vir, Isaac. Obrigado também. Por outro lado, a forma de abordar a criação desta encenação, desta leitura de Abá, foi um bocadinho pegar na ideia de como este texto tinha sido feito nesse espetáculo, que era pegar numa espécie de uma ideia de um ermita que estava sozinho numa gruta e que falava através da escuridão com os seus interlocutores. Na altura, segundo o Rui me disse, foi feito... Portanto, era uma espécie de voz no silêncio, o texto estava legendado, segundo me recordo. Eu pensei em fazer o texto de outras formas, diferentes daquelas que fiz, pensei em várias abordagens à encenação. Mas uma das premissas também deste desafio do gerador era que o texto fosse feito, portanto, que não fosse editado e, portanto, significava que teria sido feito, que teria preferencialmente que ser feito numa só take. E então decidi, portanto, para não fazer esta coisa de um texto só, de uma tela só negra com uma legendagem para contornar a questão da edição por aí, decidi, talvez, assumir a própria posição deste ermita e de falar através da escuridão com quem estivesse a ouvir. E, portanto, foi um bocadinho um desafio fazer isto aqui sozinho, principalmente por causa das questões técnicas e por causa deste desafio de fazer tudo a uma primeira take. Este texto é longo e é complexo. Eu acho que precisaria de muito trabalho, precisaria de muito tempo e, portanto, foi difícil conseguir fazer isto que vocês viram. Enfim, acho que se realizaram uma data de takes, eu fiz uma data de takes e há tantas tive que assumir porque, por alguma razão, elas não corriam bem ou porque eu me enganava no texto ou porque, sei lá, o meu gato fazia qualquer coisa em casa que interferia ou porque um vizinho fazia um barulho qualquer, enfim. E, então, há tantas tive mesmo que assumir ok, vou ter que assumir que esta vai ser a take e, portanto, sendo esta a take vai ter que ser feita e vai ter que ser finalizada com todas as imperfeições que tem, como, por exemplo, eu, ao meio do texto, tive um engano que tive que assumir e, portanto, voltar a recomeçar a frase que estava a dizer ou, sei lá, às vezes alguma sujidade que pode haver, pois, às vezes era difícil acertar o enquadramento felizmente, acho que este aqui ficou bem. Mas, pronto, vou ver agora aqui o que é que temos aqui uma pergunta. Acho eu, Eduardo, obrigado pelas estrelinhas. Pedro, obrigado também pelo comentário. Temos agora aqui uma pergunta que é achas que vivemos uma época que chama a um recomeço? Em que sentido? Eu acho que aquilo que estamos a atravessar agora impõe, sem dúvida alguma, uma reflexão sobre a forma como temos vivido, sobre a forma como temos atuado, como temos tratado o nosso planeta também. E acho que aquilo que estamos a atravessar agora mostrou-nos que, efetivamente, se não adotarmos uma série de comportamentos que vinhamos a adotar até agora, que, efetivamente, isso tem um impacto positivo no planeta e no mundo. Portanto, acho que, sem dúvida, existe uma reflexão. E, por outro lado, agora, relativamente a um par de dias, foi lançado um movimento internacional, uma série de artistas, que pediram um não regresso à normalidade. Um movimento com o qual eu concordo porque este regresso à normalidade faria com que todo o tipo de comportamentos e abordagens que nós temos tido até agora continuassem. E, portanto, eu acho que é um recomeço nesse sentido, no sentido de percebermos o que é que podemos fazer melhor, de percebermos o que é que tivemos a fazer mal até agora e de que forma é que podemos fazer melhor, lá está, e recomeçar as nossas vidas de uma forma mais saudável, mais humana, mais próxima. Eu acho que este afastamento que se impôs, que esta pandemia impôs nas nossas vidas também vai-nos fazer valorizar de outra forma o contacto com o outro, não só o contacto físico, propriamente dito, que eu sei que estamos todos com saudades de dar abraços e beijinhos e tudo mais, mas mesmo na forma de te comunicar. Acho que sim, acho que é um momento de recomeço por aí. O Eduardo diz, eu não diria recomeço, ou pelo menos não chamaria assim, mais rapidamente diria ressignificação. Sim, eu acho que talvez seja isso, ou seja, talvez tenhas razão, ou seja, pode ser realmente uma coisa de atribuir novos significados às coisas. Sinceramente, acho que há coisas que efetivamente podem mesmo ficar de lado, ou seja, que podem mesmo ser apagadas e talvez não ressignificadas. Mas sim, ressignificação é, sem dúvida, é sem dúvida uma boa, uma espécie de bom termo para isto. Por outro lado, uma das coisas que eu quis nesta encenação que propus para esta leitura foi de alguma forma dar primazia à palavra. Eu acho que este texto sobrevive muito bem, aliás, vive muito bem por ele próprio, sem necessidade de algum tipo de interpretação mais ou menos virtuosa. Portanto, eu acho que uma das coisas que eu queria também com esta encenação foi reduzir, reduzir, neste caso não é reduzir, mas ampliar o significado do texto fazendo-o existir por si só e dando uma importância à palavra dita que de outra forma com mais uma encenação mais elaborada ou com mais adereços ou com outro tipo de dispositivos poderia criar algum ruído e manchar um bocadinho a compreensão do próprio texto. Temos aqui mais uma pergunta da emancipação do ser sem braços. Olá, emancipação. Qual é o teu ponto de vista em relação ao texto que afirma que a criação apenas se forma através da mentira e não da verdade? Isso é uma boa questão. Eu acho que aquilo que o texto pretende dizer é que a verdade existindo por si só não supõe transformações ou não pressupõe portanto pressupõe quase que apenas uma apresentação das coisas como são e era bom termos aqui o Rui porque o Rui acho que conseguiria também responder um bocadinho melhor a essa questão mas eu acho que pode ter a ver com isto com com nós transformarmos as coisas ou virámos-las ao contrário e percebermos de que forma é que elas podem assumir outras formas e outros significados também Isaac Graça que coisas porias de lado na mudança de um mundo para o outro? muita coisa eu acho eu acho que esta eu acho que esta coisa que nós temos de que o ser humano tem intrínseca de algumas pessoas mais presente outras menos felizmente eu acho que na maioria delas menos presente mas ainda assim muito presente que é esta coisa de 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 agredir e de e de fazer mal ao outro eu acho era uma das coisas que eu colocaria absolutamente de lado acho que o momento que temos atravessado tem vindo a demonstrar pronto tem vindo a mostrar acho eu as verdadeiras cores de todos nós em algumas em alguns casos para pior em outras felizmente para melhor e no sentido mais de de salvação e de solidariedade e portanto eu acho que tudo aquilo que nos faça que nos que nos que nos afastasse do outro num sentido quase bélico e agressivo e violento eu acho que sim acho que isso seriam coisas que que eu colocaria de lado sem dúvida alguma enquanto que outras como falámos há pouco acho que seria mesmo uma questão de 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 reperspetivação de ressignificação como estávamos a dizer de pensar nelas de outra forma pensar de que ok de que forma é que conseguimos estabelecer certas relações mas de uma outra de uma outra maneira e sob uma outra perspetiva eu acho Eduardo falaste de legendas é curioso falar disso fiquei a pensar na relação da palavra dita versus palavra escrita sim sim eu acho que é neste caso aquilo que eu proporia nesse dispositivo seria portanto ter a legendagem e ter e portanto ter também esta 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 narração eu acho que muitas vezes a palavra nós estarmos a ver a palavra escrita por exemplo há pessoas eu às vezes tenho alguma dificuldade por exemplo quando tenho que ler alguma coisa tenho alguma dificuldade que me leiam ou seja que alguém me leia alguma coisa em voz alta muitas vezes prefiro eu ser eu a ler e portanto ter este ter este contacto contacto visual com a palavra neste caso aquilo que eu proporia seriam as duas portanto as duas formas de entrega vá da mensagem acho que neste neste dispositivo que eu que eu criei por um lado eu acho que a própria palavra escrita tem uma gráfica não é eu lembro-me por exemplo a editora abismo tem uma portanto escreve abismo com y porque o próprio y a forma do próprio y contém uma espécie de abismo ou seja esta a própria anatomia da letra e da palavra muitas vezes mostra a própria palavra acho que por outro lado se apenas ouvirmos dita se calhar estas formas surgem no nosso imaginário de uma outra maneira e portanto se calhar não nos são tão sugeridas são nos se calhar temos um pouco mais de liberdade para as para as representar dentro de nós ok temos aqui mais um par de perguntas da Laura Silva obrigado Laura antes de mais agradecer o conteúdo que tu e o Rui Pina Coelho propuseram obrigado gostarias de te alongar mais sobre a pertinência de um texto escrito ou pelo menos trabalhado em 2018 no paradigma atual sim eu acho eu acho que há questões lá está este texto por exemplo se pensarmos nos clássicos peças por exemplo os gregos que foram escritos há dois mil anos atrás ou mais mesmo o próprio Shakespeare que foi escrito há alguns séculos atrás abordam questões fundamentais da condição humana e daquilo que é que é a nossa vivenda neste mundo e a nossa vivência neste mundo e a nossa vivência em sociedade e portanto eu acho que há questões que são absolutamente intemporais enquanto que há outras que se calhar ganham novos significados ou seja provavelmente aquilo que este texto contém em 2018 teria um significado um significado que hoje ou será o mesmo e terá uma intensificação diferente ou será outro provavelmente ou certamente quando este texto foi escrito em 2018 teria a sua pertinência para aquilo que estava a ser abordado na altura e que o próprio espetáculo abordava e aquilo que era a nossa vivência na altura hoje tem talvez uma outra pertinência portanto fazê-lo viver ou renascer hoje dá-lhe um significado diferente eu acho embora lá está eu acho que quase todas as questões que a literatura aborda e que o teatro aborda são muito intemporais não sei que sejam efetivamente sobre acontecimentos muito específicos mas muitas vezes a própria reflexão as consequências desses acontecimentos acabam por ser às vezes as mesmas ah desculpa eu só agora vi que tinhas acrescentado uma coisa à pergunta Laura ou seja como os conteúdos se tornam transversais em tempos diferentes sim eu acho que respondi mais ou menos a isso transversalidade temos enfim tem sido um tema francamente abordado na cultura portuguesa nas últimas semanas desde que iniciamos esta pandemia não pelas mesmas razões que aqui falamos de transversalidade por outras mas mas eu acho que é isso acho que acho que os textos podem ganhar significados diferentes ou intensificar os seus significados de outra forma ainda que às vezes o conteúdo possa ser o mesmo porque as questões abordadas são muitas vezes as mesmas Isaac Graça ou seja ah desculpa portanto primeiro outra pergunta relacionada sobre o sentido bélico achas o diálogo possível quando o que recebes é violência ou seja tenho um certo receio que pôr de lado o sentido bélico crie uma espécie de imagem que é a seguinte imagina um leão e um antílope o leão pega no antílope para comê-lo e o antílope aceita só vou tentar dialogar o que achas que acontece neste caso ok transpondo esta metáfora eu acho para aquilo que é a nossa relação com o outro e a nossa forma de estar no mundo se calhar o leão não devia querer comer o antílope e se calhar o antílope não deveria precisar de se defender como é óbvio claro se formos atacados temos que arranjar uma forma de minimizar as consequências deste ataque ou de nos defendermos de alguma maneira mas sim se calhar como disseste agora se calhar o leão deixaria de comer o antílope ou seja não falando no sentido literal do exemplo que usaste porque enfim um leão terá sempre de continuar a comer um antílope para sobreviver acho que se transpusermos para aquilo que são as relações humanas acho que sim acho que se calhar o leão não deveria comer o antílope se calhar deveria de alguma forma ajudar o antílope naquilo que ele precisasse e procurarmos eu quando disse aquilo foi no sentido de procurarmos uma relação mais colaborativa mais solidária e muitas vezes quando isso nos é difícil fazermos um pouco mais nesse sentido e portanto sim se calhar se calhar o leão deixaria de comer o antílope eu acho acho que acho que o diálogo deve logo existir de antemão e sim muitas vezes se o leão tentar comer o antílope se calhar sim se calhar o antílope deve tentar dialogar até ao limite das suas possibilidades se efetivamente não conseguir pronto acho que já todos fomos confrontados com casos desses desculpa acho que já todos fomos confrontados com situações dessas mas acima de tudo tentar estabelecer o diálogo pré gostava de vos desafiar se quiserem fazer agora algumas últimas perguntas acho que estamos quase a terminar queria agradecer-vos uma vez mais pela vossa pela vossa pelo vosso engajamento pela generosidade em terem estado aqui em terem assistido à leitura continuem também a ficar a par das iniciativas do gerador e continuem também a ver as próximas leituras fora de cena que vão ser feitas já foram já foram muitas feitas até agora por vários colegas todas francamente diferentes e isso é muito bonito de ver eu acho a forma como nós somos desafiados com base na mesma premissa e acabam por se criar coisas tão diferentes eu acho que é uma das magias da criação artística é mesmo essa e portanto eu acho que acho que é importante atravessarmos pensarmos um bocadinho sobre estas coisas e pensarmos também de que forma aquilo que eu agora falei esta ah temos aqui mais uma pergunta desculpem vamos lá continuar então tiveste oportunidade de trabalhar em direto com o autor mas o que foi para ti o lavar os olhos ecoado ao longo do texto não tenho a certeza se percebi muito bem a pergunta Larissa obrigado mas vou tentar vou tentar responder eu acho que este lavar os olhos é esta eu pelo menos vejo como esta chamada uma espécie de chamada uma espécie de apelo ao recomeço uma espécie de apelo à regeneração de apelo à reflexão de apelo à limpeza e a fazer de uma forma diferente daqui para a frente portanto eu acho que esta vontade desta voz chegar ao seu interlocutor e fazer-lhe esta espécie de pedido eu acho que eu pelo menos vejo nesse sentido Felipa pensando na abertura dos teatros que dificuldades desafios achas que os atores terão de enfrentar todos e mais alguns na verdade teatro é é uma é uma plataforma de aproximação eu acho e de comunhão e portanto eu acho que há vários desafios aqui como é óbvio por exemplo esta questão que se tem falado de diminuir as capacidades dos teatros das notações das medidas de segurança de distanciamento como é óbvio que vão alterar profundamente a relação entre os intérpretes e os criadores e os espectadores dos próprios espectadores em si na sala de espetáculos da forma como vão receber enfim acho que vai ser vai ser mesmo uma transformação que nenhum de nós neste momento consegue perceber bem o que é que se vai sentir ou que implicações é que vai ter aqui outros desafios inúmeros acho que acho que por exemplo de que forma é que os intérpretes sendo o teatro sendo a dança sendo a própria música plataformas de aproximação até entre os próprios intérpretes como é que nós vamos como é que nós vamos tocar-nos como é que nós vamos ensaiar num estúdio numa sala de ensaios um dia inteiro muitas vezes há vários estúdios e várias salas de ensaios que têm muitos grupos a passar ao longo do dia portanto em que as pessoas tocam umas nas outras em que as pessoas suam em que as pessoas tocam no chão e portanto eu acho que logo aí vai haver também vai ser vai ser um desafio enorme ao qual nós vamos nós vamos ter que nos adaptar e mesmo as próprias os próprios impulsos de criação e os próprios temas que se vão trabalhar eu acho que não não vão acho que não vão ser os mesmos ou se forem os mesmos vão ser sempre através de uma lente diferente não é? porque eu acho que por mais eu estava eu antes de começar a pandemia estava a fazer uma residência artística para um projeto que iria ser apresentado agora em maio uma criação coletiva e uma das coisas que falámos foi de que forma é que se pode abordar o Covid de que forma é que se pode abordar a pandemia num espetáculo eu não me parece que haja necessidade de se fazerem espetáculos sobre acho no entanto que como é óbvio todas as criações daqui para a frente isso estará lá e isso influenciará a forma como nós vamos pensar sobre as coisas como vamos pensar sobre os próprios temas como vamos relacionar-nos com a criação como vamos relacionar-nos com os intérpretes como vamos relacionar-nos com o público portanto eu acho que mesmo nos próprios impulsos e processos de criação isso vai ser vai ser vai ser um um desafio no sentido em que é em que é algo para que não estávamos preparados e no sentido em que eu acho que é algo que não que neste momento não sabemos responder lá está mas que vai influenciar vai e que os desafios vão ser muitos vão sem dúvida até porque pronto isto já sem falar nos desafios que toda a comunidade artística está a atravessar não só os artistas mas os técnicos os produtores enfim os programadores toda a gente Eduardo relação talvez sejamos mais conscientes do espaço entre nós em cena da troca de olhares da importância do toque sem dúvida sem dúvida eu acho que eu acho que se vai fazer teatro de forma de forma diferente eu acho que que se vai interpretar de forma diferente muitas vezes essas diferenças já são já são por exemplo de país para país já se consegue já se consegue já se consegue vê-las e já se consegue percebê-las acho que aqui sem dúvida sem dúvida acho que vai haver uma alteração profunda na forma dos próprios intérpretes trabalharem interiormente e trabalharem na relação uns com os outros sem dúvida o Isaac diz que bem visto o Eduardo e isso apesar de tudo é bom sim eu acho que pode ser bom no sentido em que exige reflexão exige posicionamento e exige readaptação e eu acho que isso é sempre bom para a criação artística portanto este reciclar de ideias e de formas de estar e de formas de fazer sem dúvida o Eduardo diz que neste momento acredito na força de dois corpos abraçados em cena como é que depois disto desta experiência global como é que um espetáculo não é sobre a Covid-19 pois sim é verdade eu acho que é impossível ela não estar de alguma forma presente se calhar lá está como eu disse não será o tema de uma criação de uma criação ou de um espetáculo mas vai lá estar por exemplo isso que disseste da força de dois corpos abraçados em cena eu já pensei nisso também acho que e a força de um beijo quer dizer quando é que nós nos vamos disponibilizar para beijar um colega em cena e que força é que isso vai ter e de que forma é que isso vai ser percepcionado por quem vê por quem vê de fora porque esse beijo vai ter uma o abraço vai ter uma uma significação completamente diferente Isaac Graça ó da mesma forma que nem todos os espetáculos são sobre o holocausto depois do holocausto ou seja essa pergunta faz sentido claro exatamente e sem dúvida que o holocausto terá terá também tido a sua influência não é? na altura como teve a grande depressão nos Estados Unidos e etc será que temos mais mais perguntas malta será que querem colocar mais alguma mais alguma questão sobre o próprio texto sobre 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 o processo como vos disse tenho pena de o Rui de o Rui não ter podido estar presente eu acho que tinha que tinha enriquecido muito mas eu acho que haverá outras oportunidades haverá outras oportunidades no futuro obrigado obrigado pela vossa ih passou aqui um besouro obrigado por pela vossa participação tão ativa e pela vossa pela vossa generosidade em terem em terem estado aqui em terem estado comigo na na interpretação do texto e agora nesta nesta conversa um obrigado um obrigado outra vez enorme ao gerador por me ter dado a oportunidade de fazer de fazer parte disto olha o besouro um bocado de medo já se foi embora obrigado uma vez mais gerador por nos continuarem a presentear com esta e tantas outras iniciativas por nos terem feito chegar tantas coisas que são sempre pertinentes e que eu acho que é que é que é muito importante nós nós a comunidade artística tem falado muito sobre sobre esta sobre aquilo que estamos a atravessar neste momento é importante que isto saia da comunidade artística e que esta discussão vá para a sociedade civil em geral eu às vezes sinto que sinto que temos estas conversas muitas entre nós e fazemos estas discussões muito entre nós e que isto fica muito entre nós e acho que é importante haver plataformas como gerador e haver plataformas como outras que nós podemos podemos criar para fazer este discurso chegar a mais sítios e é uma uma população mais mais alargada assim me despeço obrigado a todos uma vez mais e e espero que consigamos todos atravessar este momento da melhor forma da forma mais saudável e mais e mais humana possível obrigado obrigado